Pode vir ventos e tempestades As nuvens passam na direção do mar Trazendo tempestade para me abalar Sacudir a minha fé e me deixar no chão Mas no rig da vida eu já sou um campeão Atento estarei com a volta do rei Posso tropeçar, mas não abaixo a cabeça Não devo nada para o inimigo Ainda que eu ferido ele não pode me matar Ser inevitável, mas lutar sempre terei Pode chover forte, mas não vou negar meu rei Ele é meu brilho, a minha salvação Eu tenho o sangue dele e não há acusação Pode vir ventos e tempestades Pode vir as hostes da maldade Pode vir o inferno e todo o mal Jesus é o nosso general Pode vir ventos e tempestades Pode vir as hostes da maldade Pode vir o inferno e todo o mal Jesus é o nosso general É o nosso general As nuvens passam na direção do mar Trazendo tempestade para me abalar Sacudir a minha fé e me deixar no chão Mas no rig da vida eu já sou um campeão Atento estarei com a volta do rei Posso tropeçar, mas não abaixo a cabeça Não devo nada para o inimigo Ainda que eu ferido ele não pode me matar Se tem inevitável, mas não dá sempre ter rei Pode chover forte, mas não vou negar meu rei Ele é meu brilho, a minha salvação Eu tenho o sangue dele e não há acusação Pode vir ventos e tempestades Pode vir as hostes da maldade Pode vir o inferno e todo o mal Jesus é o nosso general Pode vir ventos e tempestades Pode vir as hostes da maldade Pode vir o inferno e todo o mal Jesus é o nosso general Pode vir ventos e tempestades Pode vir as hostes da maldade Pode vir o inferno e todo o mal Jesus é o nosso general Pode vir ventos e tempestades Pode vir as hostes da maldade Pode vir o inferno e todo o mal Jesus é o nosso general Pode vir ventos e tempestades Pode vir as hostes da maldade Pode vir o inferno e todo o mal Jesus é o nosso general Pode vir ventos e tempestades Pode vir exostes da maldade Pode vir o inferno e todo mal Jesus é o nosso general